Cadê o nascimento? Sofre acidente no mundo... De televisão muito famoso, sofre acidente gravíssimo no mundo bim. De televisão muito famoso, sofre acidente gravíssimo no mundo bim. De televisão muito famoso, sofre acidente gravíssimo no mundo bim. de televisão muito famoso sofre acidente gravíssimo no mundo bem bate em uma um caminhão grande e um ônibus olha, todo mundo descendo do ônibus a ver o estado de saúde do apresentador Tadeu Nascimento olha, a batida foi no ônibus de televisão muito famoso sofre acidente gravíssimo no mundo bem bate em um um caminhão grande e um ônibus olha, todo mundo descendo do ônibus a ver o estado de saúde do apresentador Tadeu Nascimento olha, a batida foi no ônibus tinha acabado uma batida olha, o estado de Nascimento como é que está a situação dele aí